Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, professora Maiana aqui e hoje nós vamos resolver duas questões muito bacana com assuntos muito importantes aí para sua preparação para a prova do Enem. Olha só a nossa primeira questão. Em uma ação publicitária de uma concessionária de veículos, o consumidor poderá testar até três modelos, cada um por um dia. Um possível comprador, ao realizar os testes, buscou verificar qual dos automóveis era o mais econômico e para isso mediu o consumo de gasolina e também a distância percorrida durante o dia de uso de cada carro. Os dados estão na tabela abaixo. Então galerinha, a tabela aí nos forneceu a relação da distância e o consumo de gasolina. Com base nos dados coletados pelo possível comprador, que escolheu o modelo mais econômico, o carro adquirido foi ou. Galera, este comprador quer o melhor custo-benefício. O que isso significa? O carro que vai percorrer uma distância maior consumindo uma quantidade menor de gasolina. É por isso que essa relação eu coloquei para vocês sendo distância dividido pelo litro, tá bom? Então, segundo a tabela, o modelo 1 percorreu 45 quilômetros consumindo aí 5 litros. Realizando essa divisão, nós temos 9 quilômetros por litro, né? O que isso significa? Que a cada 1 quilômetro de gasolina consumida, o carro consegue percorrer 9 quilômetros. O modelo 2 vai consumir 5 litros para percorrer 30 quilômetros. 30 por 5 vai me dar 6 quilômetros por litro de gasolina. E o modelo 3 vai percorrer 120 quilômetros consumindo aí 20 litros. Isso também me dá 6 quilômetros por litro. Ou seja, o melhor custo-benefício se encontra aqui, galera, ó, no carro de modelo 1. Ou seja, a cada litro ele vai aí percorrer 9 quilômetros. Olhando para as nossas alternativas, a alternativa A diz, modelo 1, pois é o que consome menos combustível para trafegar. Essa já é a nossa alternativa, vamos só comentar as demais. A alternativa B diz o seguinte, 1 ou 2, pois ambos consomem a mesma quantidade de combustível. No caso, seria o modelo 2 e 3 que consomem a mesma quantidade para percorrer a mesma distância, e não 1 e 2. Alternativa descartada. A alternativa C diz, modelo 2 ou 3, pois ambos consomem a mesma quantidade de combustível por quilômetro percorrido. Essa alternativa também está descartada. Alternativa D, modelo 3, pois é o carro que percorre a maior distância. Essa alternativa também está descartada porque ela vai percorrer uma distância menor com 1 litro de gasolina. E a alternativa E, modelo 2, pois é o que trafega menos, né? Nós não estamos aqui relacionando quem trafega mais ou menos, mas sim o consumo para trafegar certa quantidade. Beleza? Então, a alternativa correta, alternativa A. Bom, galera, vamos agora para a nossa segunda resolução. Olha o que o texto diz para a gente. O gráfico abaixo ilustra a força resultante transmitida a um carrinho de massa 100 gramas, vencedor de uma competição entre imóveis com propulsão a elástico. Sabendo que todos os veículos partiram do repouso, podemos afirmar que a velocidade máxima atingida pelo carrinho foi dele. Galera, falou de força, velocidade, nós temos que relacionar a segunda lei de Newton ou então dinâmica impulsiva. Tranquilo? Bom, se você olhar para este gráfico aí, você vê que a força não é constante, a força é variada. Então, para eu calcular o impulso, nós precisamos calcular a área do gráfico. A área desse gráfico é um triângulo. A área desse gráfico pode ser calculada pela base vezes a altura dividido por 2. Tranquilo? Como ele quer a velocidade, eu vou analisar aqui o teorema do impulso. Não sei se você lembra. O teorema do impulso diz que o impulso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. A questão disse que os carrinhos partem do repouso. Então, a quantidade de movimento inicial é zero. E a quantidade de movimento final pode ser encontrada pela massa vezes a velocidade final, que é justamente a velocidade máxima solicitada pela questão. A massa do carrinho é de 100 gramas. Eu preciso deixar no sistema internacional. Dividindo aí por mil, obtendo 0,1 quilogramas. Então, fazendo a devida substituição, o impulso está aqui. É a área do gráfico, como a gente já demonstrou. A massa é 0,1 quilogramas vezes a velocidade. Isolando o V, passando esse 0,1 dividindo, nós temos 0,8 vezes 1,5, dividido por 0,1 vezes 2. Nós temos aqui uma velocidade de 6 metros por segundo. Isso vai nos dar a alternativa D. Jóia? Galera, espero que vocês tenham curtido essa resolução desta e da outra questão. Um forte abraço e até a próxima.